Versão, buscou o Soteldo lá do outro lado. Que isso, Sanchis? Que bola foi essa, meu garoto? Estilo Gerson. Aí o Soteldo, o Roger, matou na mão, tá de brincadeira, né? Deixou a bola escapar, né? Deu uma beliscada na mão do venezuelano. Baixinha invocada, né? Olha só como ela se... E o rapaz falou pro Eric que ele fica caladinho ali. E o Eric voltou.